O programa é o que é a primeira edição de Futebol. Tô aqui com o Ricardo, promotor do Max Fight. E o Marcos, Marcos Omec, promotor do Real Fight. Os dois maiores eventos saídos no exterior de São Paulo. O Max Fight vai pra quinta edição e o Real Fight pra sexta. Tô aqui primeiro com o Ricardo, que já tem um evento agora próximo. Como é que tá a preparação pro evento, Ricardo? Tá quase tudo em ordem, né? Já vai acostumando e tal. E agora o Pamplona pega o Belgini, que está 4 vezes campeão no Max Fight. E pode ser os outros nomes que vão estar aí nesse card aí. Sempre vem com cartas fortes, bem montadas. Tem o Felipe Vidal, que já lutou o Max Fight. Munil, Serginho Vieira, Pedro Herrier, que também ganhou o Max Fight. Agora estamos vendo alguém aí na 7x7 também. Pode ser o Luiz Meição, o Victor Pimenta. Não é definido ainda, só pegar o Flávio Alves. E você, Max, quando é a próxima edição? Quais são os planos aí que o Leão faz? Pô, cara, só que os planos do Leão faz são os maiores do Brasil, né? Mas não é fácil, não. Fazer evento no Brasil. Só quem faz sabe a fica que é. Mas, pô, estamos com uma edição no dia 8 de novembro, 6ª edição. Já começamos a trabalhar, né? Atrás de patrocínio, começamos a encher o card e tudo mais. E, pô, né, cara? Já contamos aí com a ajuda de todo mundo, né, cara? Que a gente precisa se unir. Precisa, pô, sempre trabalhar junto. Não é fácil sozinho. Então, pô, se unir e vamos tornar o Brasil aí o celeiro. Já é o celeiro dos grandes lutadores. Já tem que ser agora o maior de MMA, de vence MMA, né, cara? Então precisamos de apoio. Vamos se unir. Falando em união, quais são os planos da união do Max Fight e do Real Fight aí? Pô, plano não falta, né? Estamos aí, eu e o Ricardo nos conhecemos desde o início da produção de eventos. Tanto da minha produção quanto da dele, né, cara? A gente vem trabalhando bastante, começando bastante. Eu e ele, Maurício Neto. Ideias, pô, tem várias e tomara que dê pra se concretizar aí. Um evento maior ainda em São Paulo. Vamos adiar, vai ter alguma coisa pra adiantar já? Não, a ideia é fazer um evento maior em São Paulo. Ibirapuera, lugar grande, né? E como é que vai ser? Vocês vão pegar os atletas que estão acostumados a lutar no Real Fight e no Max Fight? Vão fazer disputa de cinturão? Não, um evento novo, né? Um novo nome. E, com certeza, lutadores mais conhecidos. Ricardo, você falou também que tava pensando em fazer um... Uma classificatória, um evento classificatório. Toma os teus planos, isso? É, a ideia é porque tem... Bragança Paulista é perto de Campinas e tu... Tem o propósito de pessoas juntas, fazer uma seletiva, né? Pra levar pro Max Fight Campinas. E, cara, Maurício, como é que foi a união agora que tu veio no The Glory, diante do Carlão? E quem que você selecionou aí? Pô, cara, na verdade, esse lutador que eu selecionei é um cara que eu já acho duro pra caramba. É, já tive a oportunidade de fazer um primeiro contato com ele e chamar ele pro meu card. Só que ele se machucou, que é o Johnny Eduardo. Então eu quero ele no meu próximo evento. Tomara que dê tudo certo, não tenha nenhuma contusão, né, cara? Eu acho ele moleque duro pra caramba. Então eu quero ver ele se apresentar no meu evento lá. E você, Ricardo, viu alguém aí que você... Opa, esse aqui cabe no meu card? É... Dessa vez é praticamente fechado, né? Só falta definir essa última luta. Pode ser que seja o Kaiçara ou o Flávio Álvaro. Eu tô definindo aí. Mas já tá fechado essa vez. Beleza. Valeu, Ricardo. Massa pra galera da TAMI TV conhecer um pouco mais. Tem trabalhador aí pelo MMA no Brasil. Isso aí. Valeu, galera.